O Centro Universitário UNIFBV está realizando a Feira Virtual de Estágio e Emprego. 5 mil vagas em mais de 30 empresas nacionais e multinacionais estão disponíveis. Confira aqui as oportunidades. A Feira de Estágios e Empregos vai até a próxima sexta-feira. É totalmente virtual. Através de um ambiente 3D, a plataforma simula uma feira presencial. Estão disponíveis 5 mil vagas de estágio, trainee e também de emprego em mais de 30 empresas em todo o país. Em função desse novo mundo que se abre agora com o home office, o trabalho remoto, o nosso candidato de qualquer lugar do Brasil pode disputar vagas em outros estados também. Então, fazia sentido que nós fizéssemos uma feira que pudesse abranger vagas não só aqui de Pernambuco, mas também dos outros estados. As vagas oferecidas são em diversas áreas, nos níveis médio e superior. A maioria para a contratação imediata. Qualquer pessoa, a partir dos 18 anos, estudante ou não, pode participar. A plataforma virtual também disponibiliza oficinas totalmente gratuitas. Oficina de como ter um bom currículo, oficina de como fazer uma boa entrevista, oficina de LinkedIn, que acontecem nos horários marcados, e aí sim ele pode acompanhar essa agenda fazendo a inscrição. Agora, as vagas estão disponíveis 24 horas por dia até o dia 3 de julho. Para participar da feira virtual de estágio e emprego, basta acessar o link disponível nas redes sociais da UNIFBV. E aí o endereço do Instagram, arroba UNIFBV oficial, para que você tenha as informações sobre essa feira que vai até segunda-feira de estágio e emprego.